Vamos para Rio do Sul, vamos dar o polio no Alto Vale, nós mostramos uma imagem agora há pouco do alto aí, Gabi, bem fechado o tempo, né? Aqui em Blumenau, sol abriu. Como é que está a temperatura nesse momento? Onde é que você está aí agora em Rio do Sul? E hoje à noite vai ter uma audiência pública importante em Rio do Sul sobre barragens do Alto Vale que protegem todo o nosso Vale do Itajaí, toda a nossa população. O que vai ser discutido por aí, hein, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, hoje até o sol quis aparecer ali por volta das 10, 10 e pouquinho da manhã, estava meio tímido, a gente até pensou, né? Primeiro dia do inverno, segundo dia do inverno, aquela expectativa de frio, mas não está tão gelado quanto estava no início da semana, viu? Está bem tranquilo por aqui, o tempo está nublado, essa noite choveu bastante, mas hoje já está mais tranquilo. E por falar em chuva, a gente traz hoje uma situação das barragens aqui do Alto Vale que vão ser discutidas em uma audiência pública que acontece hoje às seis e meia da tarde no CINF, o Centro de Inovação Norberto Fran, mais conhecido como Encontro dos Rios, e aberta a toda a comunidade, né? Vai discutir a situação das três barragens já existentes aqui na região do Alto Vale, tanto em Ituporanga quanto Tayó e José Boatê, e até a possibilidade da construção de mais outras três estruturas menores aí para ajudar nessa situação das cheias que são tão recorrentes aqui no Alto Vale, né? É a possibilidade de construção de novas estruturas em Petrolândia, Tayó e Braço do Trombudo. O evento foi aprovado pela comissão da Alesc e de autoria do deputado estadual Jerry Consoli, aqui de Rio do Sul, que ocupa a cadeira de Júlio Garcia temporariamente na Assembleia. Segundo o parlamentar, a previsão de que o fenômeno climático do El Ninho tenha grande impacto no tempo, em 2023 e também no ano que vem, no ano de 2024, gerou dúvidas com relação à segurança das barragens já instaladas por aqui. Por isso, um dos objetivos dessa audiência é justamente trabalhar com a prevenção das cheias, que são tão recorrentes aqui na região, e de acordo com a Defesa Civil do Estado, Santa Catarina pode contar com chuva acima da média nos meses de julho e agosto desse ano. No ano passado, inclusive, nesse mesmo período, houve alagamento em diversas cidades, e para que as comportas fossem fechadas, houve a necessidade de bastante interferência política. Então, essa audiência pública, Rodrigo, que acontece hoje, a partir das seis e meia da tarde, aqui em Rio do Sul, é como uma forma de prevenção para discutir a situação atual das barragens já existentes e também pensar em novas possibilidades, como que a gente pode prevenir essas cheias que castigam tanto algumas cidades aqui da região. E aí